E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das vantagens e desvantagens que o cartão Trig Arlequina apresenta. Ele é emitido pelo banco Trig e tem uma parceria com a Visa. Isso faz com que você tenha a chance de substituir por um cartão emergencial em caso de perda ou roubo, compra protegida, entre outros. Com ele é possível ter vários benefícios, como é o caso do cashback, onde você recebe parte do valor de volta. E também desconto em lojas online. Para saber mais detalhes, veja no site oficial do Trig. Um ponto negativo dele é a anuidade não ser gratuita, mas isso pode ser compensado com o cashback. No site da Trig tem uma simulação de cashback e por lá você pode ver se compensa ou não. Lembre-se, para ter esse cartão o banco exige uma renda mínima. Em relação à solicitação, ela é 100% online. É só baixar o app da Trig, fazer o seu cadastro e depois a sua avaliação vai ser feita na hora. Se for aprovado, você recebe o cartão entre 5 e 25 dias na sua casa. Quer saber mais benefícios desse e de outros cartões? É só acessar o nosso site. Qualquer dúvida, mande para nós em nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós descomplicamos os bancos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube.